Não é segredo pra ninguém que a minha vida tá uma bagunça, ainda mais depois do vídeo das minhas colegas de quarto me expondo na internet, né? Então gente, por favor, deixa eu ficar, volta na Malu, volta na Duda, senão vai ter sido tudo em vão. Deixa eu tentar consertar essa bagunça. Qual é? Eu tô precisando, vai. Tchau, tchau.